Vai chegar muito tarde? Eu não sei por quê. Ah, meu amor. É que eu morro de saudade. E eu também fico muito sozinha. Eu vou tentar chegar mais cedo. Tchau, amor. Tchau. Tchau, amor. Eu confiava em você. Mas você estragou tudo. Não, querido, espere. Me solta. Me deixe em paz. Eu não aguento mais. Eu não posso ficar trancada. Não posso ficar aqui. Você me traiu. Se eu não volte para pegar os papéis que eu esqueci, você não estaria mais aqui. Eu estou cansado de viver assim, entre a cruz e a espada, entre Frederico e você. Deixa ele. Deixa ele. Vamos embora. Eu não posso abandonar o meu amigo. Ele não vai ser o meu amigo. Eu já cansei de ele. Cala sua boca. Não, Pidolomeu. Não, Pidolomeu. Não faça isso. Não, não, não. Vem cá. Não, não. Vamos, mano. Não.